Olá, meu nome é Clétis, sou enfermeiro e sou responsável pelos ACS. A intenção dessa mobilização aqui é mapear esse bairro novo, esse bairro aqui do Matadouro, e identificar os grupos, crianças, idosos. Foi bastante proveitoso, todos os ACS estavam juntos empenhados aqui, eu acredito que foi muito bom, identificamos algumas situações que jamais essas pessoas iriam lá no posto, então foi muito bom, fizemos vacinação, aproveitando esse mapeamento, oferecendo alguns serviços, o pessoal da Endemios vieram aqui encontrar alguns focos, foi feita vacinação também, então acho que foi bastante proveitoso, para depois pegar esse material, vamos tabular, para posteriormente fazer uma ação coletiva multidisciplinar, então eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado com bastante sucesso. Eu agradeço muito a equipe de saúde que teve aqui no acompanhamento, tem muitas crianças que nós estávamos precisando de acompanhamento, e eu agradeço o prefeito Chico Tosete por ter mandado, meu nome é Daniela, sou conhecida como Lourinha, daqui do bairro do Matadouro. Foi, foi importante, porque só ir na deslocada aqui, para o esportivo, né, a dificuldade muito grande, e justamente como eu tenho dois idosos, aliás três com meu pai, né, ficou bem mais fácil para mim também. É, ficar satisfeito, porque é uma alegria muito grande saber que o prefeito está lembrando da gente, da nossa população aqui. Tchau. Tchau. Tchau.